Acadêmico no Sociedade Civil critica Presidente da República o uso de tempo adequado de análise e orçamento geral do Estado promulga. Orçamento geral do Estado de Nariho em Rua Núria em Lima, o montante bilhão em Rua Ponto, nem promulgado o Laliu Horas Rua Núria em Rádio. Decisão Presidente da República, Zé Ramos Horta, hoje promulga o orçamento geral do Estado de Nariho em Rua Rua Núria em Lima, leu Horas Rua Núria em Rata-Nalarã, famous preocupação em sociedade civil no Acadêmico Círa. Também considera ser vistado o uso de tempo adequado onde já o análise de impacto econômico do orçamento geral do Estado neles na nação. Docente emicie Hudson Nacional Timor-Lorce, Abel Boa Vida, killo-lo ser vistado têm que o analisar orçamento e impacto de economia e o liu para o setor essencial daımız, para o promulgação. Mas na realidade o presidente promulga o orçamento geral do Estado e agora o presidente do Parlamento Nacional, Fernanda Leia, apresenta a proposta de ser aprovado ou na Rússia do Parlamento Nacional. E o presidente foi o tempo, então, a Rússia do Parlamento Nacional, a Rússia do Parlamento Nacional, Fernanda Leia, a Rússia do Parlamento Nacional, a Rússia do Parlamento Nacional, Fernanda Leia, a Rússia do Parlamento Nacional, 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 O Presidente da República promulga isso, o Presidente da República usa o clorontolo para promulgar o orçamento, mas queremos não encatá-los, nem recebe-se tempo na sua carreira de dia e de dia antes de fazer a decisão. Orçamento Geral do Estado tinha no Rio de Janeiro, o montante Bilhão Rua Ponto Nen, no dar montante orçamento Nebebote e a história do Orçamento Geral do Estado tinha no Rio de Janeiro. No Nemos, promulgação do Orçamento Geral do Estado tinha no Rio de Janeiro, a nessa promulgação do Orçamento Nebebote e o mandato do Presidente da República Badala Limanian compara com o mandato do Presidente da República anterior siraniano. Adriano Verdial, Marito da Costa, Giamen.